O mundo tem que abastar a pesada, violenta, segreta, mão pro alto, tem que sair o seu crânio! Guita! O seu crânio! Guita! Basta ele! Uou! 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 Satisfação, moça! Você é zica! Uou! 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 Na batalha se desperta toda a minha ira, espirito assombroso é o que eu vou demonstrar nas batalhas! Você não consegue se conectar, pra você entender seu delinquente! Você não encaixa com a caixa, minha rima encaixa na mente, mas você não aprende! Hoje eu não, ele é o cara que ta altura, transmitindo toda a cultura, cê vai pra sepultura! E seu patrocínio no final é certo que vai ser, floricultura, pois é isso que cê ganha quando cê morre, é certo que agora que ninguém te socorre! Eu tenho tantas inspirações, poderia falar de uma das opções, mas o que eu faço é ritmo, poesia e canções, independente de tudo eu faço por mim, foda-se as opiniões! Uou! 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 Agora é o terceiro round, para o ímpar, vai! Já tá certo, terceiro e decisivo round, bota na voz, DJ, solta aquela pra nós! Vai, topo alto, todo mundo é na frente! É isso, rapaziada, do rapaziada, barulho de última final, segue! Bota o DCA, só o barulho mesmo! Chega! ROL! 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 R Pra mim é uma brinca, trinca, não consegue ver que é verdadeira. Me chama de gordo, estuda me ataque na ligeira. Eu não te chamei de gordo, até porque cê tá ligado que o papo não é torto. Pra você entender, moleque, eu não me iludo. E o que adianta gordo na estatura e mago de conteúdo? É mais um conteúdo, eu te mato a referia. Cê tá igual os rodízios que eu passei, tá cruamente vazia. E eu faço minha rimaxin terra, eu não faço subir. Mas hoje cê caiu pro leite, sua cratera. Eu não falo de cadeira, esse rodízio. Só que agora sabe que seu não é aracinício. Falou de rodízio, é vacilão. Roda a roleta, é o jogo da vida, o baralho tá na minha mão. Ai, caramba! Mas é o quê? Mas é o bicho da goiaba branca. Mas é o bicho da goiaba branca. Mas é o bicho da goiaba branca. Pesadão, boladão, faz barulho! Digno de respeito, isso foi central versus aldeia. Nada menos que isso. Esse é o clima, essas é as ideias, tá na mão de vocês. Votem apenas em um, votem com consciência em quem teve a melhor rima, certo? Pela ordem, barulho para a mota! Barulho para o jornal! Estamos de acordo? Jornal é o campeão, faz barulho, família! Barulho para a mota, a família faz barulho! É isso! Barulho para a batalha da hotel, a família faz barulho! Pesadão, freestyle do campeão, cojonão! A humildade é essência, o respeito é fundamental! Isso daqui é batalha central, mas o clima foi tão caloroso que foi um clima espiritual. E eu agradeço tanto, aqui eu socro essa vitória por meu pai que me assiste lá do céu. Desde quando é muita lenda, exceto que eu sei que nem talvez ninguém acreditava. Mas todo mundo aqui é campeão independente, se afinal foi o mota ou se foi o jornal. Mano, você falou que ninguém acreditava logo em você. Mas uma coisa eu tenho que perceber, que essa visão logo não irrita. Porque ninguém pode acreditar, eu sei que o rap acredita. Acredito em todo o pai, eu tô seguro. Hoje é nosso dia e nós teremos um futuro. E aí, só me pode falar, eu tenho certeza que com essas rimas o seu pai vai se orgulhar. E tudo bem, na improvisação a rima soa. Eu tô de mano sempre pra honrar minha coroa. Que tá em Guarulhos, em Caras, agora é com Pini. E eu tentando rap pra botar comida no prato. E agora eu tô farto, né? Só fita então, agora na improvisação. Parabéns pro Jornão, parabéns pro Jornão. E também toda central, todos somos campeão. Na moral, isso é a batalha central. Na moral, isso é a batalha central. A humildade é essência, o respeito é fundamental. Na moral, isso é a batalha central. Na moral, isso é a batalha central. Na moral, isso é a batalha central. A humildade é essência, o respeito é fundamental.